Bom gente, vamos para mais uma questão aqui, o estudo do movimento, dessa vez envolvendo aqui astronomia, né? Um ano-luz é uma unidade de distância muito utilizada em astronomia e corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Se a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros... E a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo, qual é o valor de um ano-luz em quilômetros? Então, considerando aqui que um dia é equivalente a 24 horas e um ano 365 dias, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz nessas questões aqui de estudo do movimento é anotar as fórmulas, né? E a fórmula que a gente vem utilizando aqui, a fórmula básica aqui do estudo do movimento, é a fórmula da velocidade na qual a gente pega a distância percorrida pelo objeto pelo intervalo de tempo que ele percorreu essa distância, tá? Então, a partir daqui dessa fórmula a gente pode descobrir, por exemplo, a distância, o tempo, enfim. Então, vamos lá, né? Bom, a segunda coisa que a gente faz aqui nas questões de física é verificar os dados que a questão dá, tá? Então, ele está pedindo aqui o quê? Ele quer o valor de um ano-luz em quilômetros, tá? Então, essa vai ser a distância percorrida, que a gente não sabe, a gente vai encontrar aqui nessa questão. Ele já dá aqui a velocidade da luz no vácuo, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Isso aqui, em notação científica, vamos colocar apenas em uma casa, tá? Então, vai ficar 3,0 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 elevado a quinta quilômetros por segundo. E o tempo, né? O intervalo de tempo é em um ano. Então, como aqui está em segundos, tá? A velocidade da luz percorrendo em segundos, a gente tem que converter um ano em segundos, tá? Então, a gente vai partir da base aqui, tá? Da unidade de tempo, que é os segundos. Segundos. Então, vamos lá. Um minuto, vamos acompanhar o raciocínio aqui. Um minuto é o equivalente a 60 segundos, tá? Uma hora, uma hora tem 60 minutos, tá? Então, vamos multiplicar aqui 60, vezes 60, isso aqui vai dar 3.600 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Um dia, são 24 horas, né? 24 horas, a gente, então, vai multiplicar aqui por 3.600. Para a gente encontrar aqui o valor de um dia, a quantidade de segundos que tem um dia, tá? Então, essa multiplicação aqui dá 86.400 segundos. Agora, um ano é o equivalente a 365 dias. Então, um dia que tem 86.400 segundos, vamos multiplicar aqui por 365 dias, tá? 86.400 segundos. Isso aqui dá 3153600. E transformando em notação científica aqui, com uma casa decimal, igual a esse aqui, tá? Fica tudo no padrão. 3,2, aproximando aqui, tá? Eu aproximei. Vezes 10 elevado a 7 segundos. Então, essa é a quantidade de segundos que tem em um ano. Vamos partir agora para a questão. Utilizando aqui a fórmula, tá? Deixa eu pegar um espaço aqui. Deixa eu separar aqui. Deixa eu fazer aqui. Então, a gente tem que encontrar a distância, tá? Percorrida em um ano. Então, vamos lá. Fazendo a manipulação algébrica aqui, é meio que um oscredo aqui, para a gente encontrar a distância que a gente não sabe, tá? Então, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, vamos colocar aqui os dados agora, né? A distância vai ser a velocidade da luz. 3,0 vezes 10⁵ km por segundo. A distância vai ser, vamos organizar aqui, tá? Para facilitar aqui a multiplicação. A multiplicação, 3,0 vezes 3,2, vezes aqui, a mesma base, né? 10, 10. A gente, utilizando daquela regra da multiplicação de potências, a gente mantém a mesma base, somos expoentes. 5 mais 7. E agora, as unidades aqui, km por segundo, vezes segundos. Então, coloca aqui embaixo, né? O que vai dar? Então, 3,0 vezes 3,2. Isso aqui dá 9,6. Tá? Vezes 10. 5 mais 7, 12. Quilômetros por segundo, vezes segundos. A gente cancela os segundos aqui, fica quilômetros, tá? Então, a distância percorrida pela luz, nessa velocidade aí de 300 mil quilômetros por segundo, em cerca de um ano, né? Que é o intervalo de tempo. É 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, tá? Aproximando, tá? Porque aqui, tem alguns quebrados aqui nesses valores aqui, tá? Então, essa foi mais uma questão aí de estudo no movimento. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like e se inscreve aí no canal para continuar aqui acompanhando as nossas revoluções, tá? Beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.